Olá, seja muito bem-vindo ao canal Como Está Agora, se acomoda, pega a pipoca e bora provir! Murilo Benício nasceu em 1971, estreou na televisão no início dos anos 90, com a novela Fera Ferida. Benício protagonizou o grande sucesso de Gloria Pérez, o clone. Nessa novela, consagrou-se na teledramaturgia brasileira ao interpretar três personagens, destacando diferenças perceptíveis entre eles com sua interpretação. Na primeira fase, os irmãos gêmeos idênticos Lucas e Diogo. Na novela América de 2005, deu vida ao peão Sebastião que era apaixonado por Sol, interpretado por Débora Seco. No ano de 2008, deu vida ao ambicioso vilão Dodge, de A Favorita, o que lhe rendeu dois prêmios de melhor ator, no Melhores do Ano do programa Domingão do Faustão. Em 2012, atuou na novela Avenida Brasil, onde interpretava um dos protagonistas da trama, o jogador de futebol Tufão, que foi um tremendo sucesso contrassenando com Adriana Esteves, no papel de Carminha. Murilo é pai de Antônio, fruto do relacionamento com Alessandra Negrini, com quem namorou entre 1995 e 1999, Pietro, da união com Giovanna Antonelli, com quem se relacionou entre 2002 e 2005. E aí E aí E aí E assim E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Atualmente Murilo Benício, está atuando no novo remake da novela Pantanal, o ator está com 51 anos. E o vídeo foi esse, espero que tenha gostado, se gostou deixa um like, e se inscreva no canal, aqui tem vídeos novos toda semana, beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.